Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos fazer um passeio pelo mundo. Isso mesmo, vamos visitar alguns monumentos históricos ao redor do mundo. Preparados para essa viagem? Vamos começar indo até Roma, na Itália. Na tela vocês veem o Panteão de Roma, construído há quase dois mil anos. É o edifício romano mais conservado do mundo. Uma curiosidade é que esse edifício ainda preserva o piso de mármore original e nas capelas internas onde foram encontradas estátuas de deuses, hoje existem capelas com numerosas obras de arte. Desde o Renascimento, no século XV, o Panteão foi utilizado como túmulo de grandes personagens italianos. Agora, vamos para Paris, na França. Chegamos no Louvre. Essa pirâmide que vocês veem é a entrada do Museu do Louvre, que é simplesmente o maior museu do mundo, com aproximadamente 60 mil metros quadrados e mais de 35 mil obras de arte. Inicialmente, o espaço era o Palácio do Louvre, uma fortaleza do século XII que foi utilizada como residência por alguns monarcas. O museu foi fundado em 1793, mas a pirâmide que você vê na tela é a mais recente. É de 1989. E aí, preparados para mais um monumento? Vamos agora para Londres, na Inglaterra. E na tela vocês veem o Museu Britânico de Londres, que foi fundado em 1753. Abriga mais de 7 milhões de objetos de todos os continentes, ilustrando e documentando a história da cultura humana de seus primórdios até o presente. Uma curiosidade é que muitos dos artefatos da sua coleção estão armazenados nos depósitos situados nos porões do museu, por conta da falta de espaço para mostrá-los. Vamos agora para Cairo, no Egito. As pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização construção do Egito antigo. As mais antigas são de, pelo menos, 4 mil anos atrás, e a maioria delas foi construída como túmulos para os faraós e pessoas próximas. Finalmente, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Na tela vocês podem ver a Igreja de Nossa Senhora da Candelária, ou apenas conhecida como Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro. A fachada data do século XVIII e a parte interna passou por diversas ampliações ao longo da história. E aí, gostaram da nossa viagem? Vamos ver as cinco fotos novamente em uma única tela e eu vou propor um desafio a vocês. O que vocês percebem em comum nos cinco monumentos? Vou dar um tempinho para vocês observarem. Vamos ver a seguinte animação. Isso mesmo! Todos os monumentos apresentam triângulos em suas estruturas. E triângulos é o assunto principal da nossa aula de hoje. O prefixo tri da palavra triângulo significa três. Ou seja, triângulo é a figura geométrica que possui três ângulos. Por isso, o nome é triângulo. Já que falamos em ângulo, vamos relembrar o que é um ângulo. Chamamos de ângulo a região do plano limitada por duas semirretas ou segmentos de reta de mesma origem, que normalmente é expressa em graus. Na imagem, vocês veem as semirretas OA, que parte do ponto O e passa pelo ponto A, e OB, que parte do ponto O e passa pelo ponto B. Essas duas semirretas são os lados do ângulo, que possuem a mesma origem, que é o ponto O. E lemos como Ângulo AOB. A letra que fica no meio representa sempre a origem do ângulo. Você sabia que podemos classificar os triângulos em relação aos seus ângulos internos? Vamos primeiro ver os tipos de ângulos que podemos ter em um triângulo e como que classificamos os triângulos. Temos o ângulo agudo, que é o ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Também temos o ângulo reto, que é o ângulo que mede exatamente 90 graus. E temos o ângulo obtuso, que é o ângulo que mede entre 90 e 180 graus. A partir disso, vamos classificar os triângulos da seguinte forma. Triângulo acutângulo é o triângulo onde os três ângulos são agudos, ou seja, menores que 90. Veja na imagem. Três ângulos são agudos, menores que 90. Temos também o triângulo que chamamos de triângulo retângulo. É aquele em que um de seus ângulos é reto, ou seja, igual a 90 graus. Demarcamos na imagem o ângulo reto. E observe que os outros dois ângulos, consequentemente, serão agudos. Por fim, temos o triângulo obtusângulo. No triângulo obtusângulo, um de seus ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90. Estamos demarcando na imagem o ângulo obtuso. Perceba que, como consequência, os outros dois ângulos serão agudos. Nós vimos como classificar os triângulos em relação às medidas de seus ângulos. Você sabia que também podemos classificar os triângulos em relação às medidas de seus lados? Vamos ver como fazemos isso? Vamos começar com o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele em que os três lados possuem medidas distintas, ou seja, diferentes. Observem a imagem. Cada lado do triângulo tem uma medida diferente. Logo, o triângulo é escaleno. Temos também o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo em que apenas dois de seus lados possuem a mesma medida. E, consequentemente, o terceiro tem medida distinta. Observe na figura. Temos dois lados cujas medidas são cinco. E o terceiro lado mede sete. Logo, esse triângulo é isósceles. Por fim, temos o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, os três lados possuem a mesma medida. Na figura, vocês podem observar que os três lados medem cinco. Logo, o triângulo é equilátero. Até aqui, tudo bem? Vamos fazer um resumo parcial da nossa aula. Definimos como triângulo a figura que possui três lados. Por consequência, também possui três vértices. Vértice é o encontro entre dois lados do triângulo. E também possui três ângulos. Falando em ângulos, vocês sabiam que existe uma propriedade bem legal sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Ela sempre vale 180 graus. Vamos ver o porquê? Observe o triângulo na tela e os seus três ângulos marcados. Vamos movimentá-los de forma que coloquemos um ao lado do outro. Observe que formou um ângulo de 180 graus. Vale dizer que isso acontece com qualquer triângulo que tivéssemos desenhado. ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. Nós podemos calcular a soma dos ângulos internos de qualquer figura fechada formada por segmentos de reta através dessa ideia, da ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos ver como? Antes, vamos a uma curiosidade. As abelhas usam cera para construir os alvéolos das colmeias, que servem depois de depósito para o mel que fabricam. Esses alvéolos são sempre na forma de um polígono de seis lados, com todos os lados de mesma medida. A esse polígono damos o nome de hexágono. Observe o hexágono que estamos demarcando na figura. Enfim, vamos calcular a soma dos ângulos internos desse hexágono. E, para isso, vamos formar triângulos a partir de um vértice. Conseguimos formar um triângulo, dois triângulos e três, quatro triângulos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Ou seja, para calcular a soma dos ângulos internos do hexágono da figura de seis lados, podemos somar 180 quatro vezes. Ao fazer essa conta, encontramos 720 graus. Isso significa que a soma dos ângulos internos da figura de seis lados é 720 graus. E essa ideia pode ser aplicada para qualquer polígono. Basta dividir em triângulos e contar a quantidade de triângulos. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Bom, antes de encerrarmos a aula, eu tenho um recado. Esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês novamente e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!